Música Salve rapaziada, moçadas, senhoras e senhores que estão nos acompanhando aqui na Play TV. O programa de hoje está muito legal, com novidades que vem aí, filme em cartaz, estreias da semana. E vamos começar com uma entrevista exclusiva que fizemos com Cal Guimarães e Marcelo Gomes, diretores e roteirista de O Homem das Multidões, uma estreia nacional da semana. É um drama bem denso, sob solidão, livremente inspirado num conto de mesmo nome de Edgar Allan Poe. Eles vão explicar melhor do que se trata o filme, olha aí. Música Pessoal, estou aqui com Marcelo Gomes, Cal Guimarães, Eles que dirigiram e roteirizaram o filme O Homem das Multidões, que está estreando aí logo, logo nos cinemas. E eu vou começar perguntando do que se trata esse Homem das Multidões. É um filme sobre solidão e me inspirou um conto do Edgar Allan Poe, com o mesmo nome, né, O Homem das Multidões, que é um cara que nunca consegue estar sólido, está sempre seguindo gente na rua. E é um conto do século XIX, da Londres do século XIX, né, ou seja, o início dessa literatura um pouco, que trata um pouco desse personagem urbano, né, desse personagem solitário, né. Na verdade, o conto do Edgar Allan Poe foi a faísca, né, iniciática do fogo do filme, né. E aí, o que acontece no conto? O narrador observa o solitário e segue ele. No nosso filme, a câmera é o narrador, a câmera vai seguindo o nosso personagem. A gente transformou a câmera no narrador, nessa adaptação cinema-literatura. E a partir daí, a gente construiu esse personagem e tirou dele, que tem no conto ainda um elemento muito, quase psicótico, patológico. A gente tirou esse elemento patológico e cotidianizou a solidão do Paulo André, do personagem do Paulo André. É uma solidão muito comum, muito encontrada nas cidades grandes do Brasil. Aquela pessoa extremamente tímida, que nem consegue se relacionar com as pessoas. Mas é viciada em multidão. Gosta sempre de estar onde está o movimento, gosta sempre de estar onde estão as pessoas, porque ele absorve a energia da multidão. E foi escolhido também como linguagem do filme, tipo uma tela quadrada, assim, 3x3, meio que também para, talvez, passar esse aspecto de estar sendo observado, de repente, por uma janela, por alguma coisa assim. Qual foi a ideia desse formato? É, você falou a palavra certa, a janela, né? A janela do cinema, que às vezes ela é tão engessada no retângulo, no 16x9, né? Que a gente, que a indústria impõe todo mundo a ver em 16x9. Hoje você vai numa loja de TV, você só vê televisores em 16x9. Acabaram-se as TVs quadradinhas que tinham antigamente, né? Mas o que foi realmente o motivo da escolha desse quadro foi uma sensação que a gente quis transmitir de claustrofobia, que é uma claustrofobia do sentimento do personagem, né? Felicidade Uma vez eu cochilei dirigindo o mitrôio, o homem morto é que me acordou. Saúde E a escolha dos atores, Marcelo, como foi esse processo? Olha, a gente fez vários testes, né? A gente queria muito... A gente pensou, no primeiro momento, talvez trabalhar com não-atores, né? Mas achou que ia ser uma carga dramatúrgica muito grande para um não-ator com tantos silêncios e com tantas pausas emocionais que existem nos personagens. Então a gente fez um teste com vários atores de Minas a gente queria que fosse um ator mineiro, né? Porque eu acho que ele ia trazer o sotaque local, o jeito local e uma relação com a cidade muito natural. E a gente fez vários testes e nesses testes encontrou o Paulo André. Eu acho que o Paulo André, ele tem um minimalismo na interpretação que era muito interessante para o filme. Eu andei pensando e eu acho que... Eu acho que você seria a pessoa ideal para ser meu padrinho de casamento. E a Silvia Lourenço, a gente queria muito trabalhar com ela. É uma atriz que a gente admira muito. A gente fez vários testes com várias atrizes até chegar nela. O Jean-Claude Bernadette, que faz uma participação especial, já foi depois, numa segunda fase, quando a gente escolheu os atores. E a gente achou que o Jean-Claude parecia muito com o Paulo e a gente também queria fazer esse link entre o pai dela aparecer com o amigo dela. E aí se constituiu o elenco. Os outros personagens secundários, alguns deles não são atores. Então tem esse trabalho com ator e não ator no filme, que a gente continua fazendo. E também tem uma figuração maravilhosa, que são os transeuntes da cidade de Belo Horizonte que trabalharam o nosso filme de uma maneira maravilhosa. O filme tem um quê muito universal. É um assunto que todo mundo entende. Mesmo quem acha que não é solitário, acho que o filme comunica por isso. Porque é um assunto como o amor, é um assunto universal e tal. Mas a solidão, às vezes, tem uma carga muito negativa. E eu acho que a solidão é tão importante, tão múltipla. Ela pode ser um elemento transformador do ser humano, de uma riqueza incrível. Vários artistas intelectuais que eu admiro são seres solitários. E eu, quando eu vivi fora do país, foi o momento que eu fiquei mais só na minha vida, foi o momento que eu mais me reinventei, que eu mais consegui me ver de outro lugar, ver de onde eu venho. Esses momentos, esses silêncios, silêncios nas relações, são fundamentais para a existência humana. Está aí a sugestão, então, o homem das multidões nos cinemas do Brasil, a partir do dia 31, agora, de julho. Valeu! Eu gostei, eu acho que eles conseguiram transmitir no filme um pouco da densidade, da tristeza, que acompanha a solidão na atualidade, em perspectivas diferentes, e ainda contextualizando com a cultura local, ali de Belo Horizonte, que também é muito parecida, na realidade, com grandes cidades do Brasil. E outra estreia da semana é Um Amor de Vizinha, com Michael Douglas e Diane Keaton. É uma mistura de drama, romance e comédia, sobre um corretor de imóveis sessentão, do tipo insuportável, e uma vizinha também sessentona e solterona, não tão insuportável quanto ele, que aceita ajudá-lo na missão de cuidar de sua neta pré-adolescente por alguns dias. A direção é de Rob Reiner, o mesmo dia antes de partir, e a gente tem um material especial da produção para mostrar aqui. Olha só. O que você acha que você está fazendo? É apenas 9 meses. Eu disse que eu não tenho room. O que está acontecendo? É meu son. Ele está em seu caminho para o juízo. E aí? O que é isso? É meu irmão. Ela é provavelmente Guatimalan. O que? Ela é uma vez mais. Sim, isso é Sara. Segundo chances. A segunda chance, ou a terceira chance, ou a quarta chance, ou a quinta chance, se você é apenas willing para abrir e tomar. Eu sou 65. Eu tenho soldados mais velhos do que você, em um pior condição. Isso me faz sentir bom. Ele rediscoversa o seu coração e rediscoversa o seu sentimento de amor. Não maio. Elebrei. Eu conheço. Eu conheço. Ele deve ser bom. em qualquer ponto de seu corpo. E você não deve, você não deve ter, porque vai sempre às vezes vai vir. Eu acho que o que acontece é que ela está estimulada por Michael Douglas está tendo de todo um machuete de um atitude para ele e lhe dar a coisa que ele vai dar. E que eu gosto do que acontece com ela o que acontece é que ela está levada por seu comportamento, para ser uma mulher de stand-up que deixa ele saber o que a verdade é. E não se preocupe, ela provoca ele, e eu acho que ele provoca ela, e é uma ótima matcha. Nós temos dois, você sabe, dois, você sabe, todos os primeiros, trabalhadores imaginais, você sabe, Michael Douglas e Dianne Keaton, eles são oscupadores, e eles estão em um grande trabalho por muitos anos, eles nunca trabalham com os outros, então é um respeito para elas, para eles, e para mim. Eu consegui ativar o Michael Douglas, que é o primeiro ponto, porque eu tenho uma lista de men que eu quero atirar antes que já é com os outros, e ele é um deles, então isso foi muito importante para mim. Dianne Keaton é um único, maravilhoso bairro. Ela tem uma maravilhosa unpredictabilidade que tende a entrar no humor side de coisas. Então, foi uma joia. Antes da cena, ela já está em character. Ela já está dizendo ela. Ela já está em... Quando eles dizem rolê, é como ação para ela. A última vez que eu tinha sexo, eu toro meu ACL. É isso relevante para nada? Eu só trouxe uma informação que você deveria ter. É isso, por alguma chance, uma atentação de atentador? Quando você pode dizer isso, não. Boa noite, Orin. Tchau. Eu poderia ter muitas chances se eu fosse mais corajoso em vida e ir para o lado. Mas, você, nós nos enganamos sempre quando nós nos anos. E é muito importante para tentar e tentar e ter os baby steps e só continuar confrontando pessoas e pessoas e oportunidades com pessoas porque, realmente, você precisa a experiência de amor como você pode. E é isso aí. No próximo vídeo, vamos lá. E é isso aí. No próximo bloco, a gente vai mostrar um material especial sobre um filme que está em cartaz no Brasil e também vamos falar sobre novidades que vem aí no mundo do cinema. Fica por aí e a gente já volta. Cineplay de volta e agora a gente vai mostrar um material especial da produção de um filme que já está em cartaz nos cinemas do Brasil. É o drama biográfico Apenas Uma Chance, filme que conta a história de sucesso de Paul Potts, um tímido vendedor do Reino Unido que ficou famoso da noite para o dia por conta de uma apresentação incrível na versão britânica do programa Got Talent. Olha só. da noite ao persistência de personal . Eu assisti o autuição na noite em preparação para ele e eu sorvetei que conheço esse h mortal agora que estou fazendoGER e eu assisti film ainda em casa e eu saílo estava umippedro o que é isso? É uma compenação gata onde o como pecado�� peculiar por terês Onde é? Toss a coin. Então press send. Talvez, esquece tudo sobre isso. Right. Paul was bullied. Ele grew up in a família que não estava sempre supportive de his singing opera. Ele treinou em Itali. Ele sang para Pavarotti em uma vez. Ele voltou para a Wales e lutou para encontrar nenhum tipo de sucesso em opera. Ele trabalhou em uma empresa de celular. Ele ganhou cancer. Ele teve accidents, bike accidents, e tudo mais. E eventualmente, um dia, ele ouviu sobre o Britain's Got Talent e voltou a coin. Então, todos os detalhes que estão no filme são verdadeiros para a vida de Paul. É uma coisa incrível. Ele estava trabalhando em um carfone warehouse e agora ele está cantando em todo o mundo e fazendo dinheiro, mas não é o que isso é sobre. Ele está fazendo a vida através de cantar. E há anos atrás, ele nunca poderia acreditar que ele ia fazer isso. Eu acho que foi uma coisa mais surrealista para ver ele ouvir minha voz e minha voz que foi meio estranho. é muito estranho. que eles estão fazendo o filme. Eu acho estranho que eu mesmo tenha um 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 dois um um Agora uma novidade que vem aí nos cinemas É um suspense de coprodução argentina e espanhola Chamado Sétimo, estrelado por Ricardo Darim Ele interpreta um pai de família que procura desesperado Os filhos que sumiram misteriosamente nas escadarias do prédio onde moram A estreia no Brasil está marcada para o dia 13 de novembro Olha o trailer Dê-me, linda Colson te quere em tribunales, em uma hora na porta de juzgado Mas se volveu louco, se a audiência está às 11 Não funciona o timbre? Sim, como não o bebido Perdão, não me esqueci Rápido, que eu vou estar na escola E tu, por favor, não hagas o jogo de as escaleras Que um dia se vão cair e vamos ter Se me contam o secreto, eu os deixo abaixar correndo Não, treinos abaixo Ten cuidado com as escaleras Já cheguei Chicos Chicos Luna, Luca Vamos Perdão, sou vecino do séptimo Mis filhos estavam abaixando as escaleras e desaparecieron Onde estão meus filhos? E pra fechar o Cineplay de hoje, vamos mostrar o trailer de O Casamento de May Mais uma estreia da semana É uma comédia dramática sobre uma escritora jordaniana que mora em Nova York Vai casar e antes disso decide visitar a família na Jordânia Chegando lá, ela acaba enfrentando preconceito e encontra dificuldades Pra que a família, principalmente a mãe, aceite o seu noivo muçulmano O roteiro e a direção são da bela jordaniana Sharyen Dabiz Que também faz o papel de May e contracena com o experiente ator americano Bill Pullman Saca só Ladies and gentlemen, we've now begun our initial descent into Amon, Jordan Hi Hi What are we thinking coming? A whole month before the work We haven't all been here together in years Where's mom? Mom? I got worried when I heard Ziyad wasn't coming We'll be here in a few weeks Marrying outside your religion never works We're better than ever, mom They're getting married Have you talked to dad? Are you going to see him? Your mom is still boycotting us? Hi, my love I wanted to tell you about my fun-filled day First, my mom confirmed she's not coming to the wedding Then, my cousin announced I'm going to help But you'll be there too, so don't worry, we'll rot together This morning, I caught her untying this huge knot I swear to God, it's some kind of freaky breakup voodoo They say that if you untie two pieces of knotted rope You're trying to break the bond between two people She's praying we break up Hello? Oh my God You haven't called me since I got here You needed time Why do you always think you know what I need? Because I know you better than you know yourself Yeah? Well, if that were true, you'd be here right now You sure he's the one? That's why I'm marrying him, Dad Where are you from? New York You're here to get married? Less than two weeks How does it feel like? Better feel good, it's too late to back out now You're having doubts, May? I don't know I hear myself say it and I think, what is wrong with me? Can't I just be happy? Everything okay? I don't want to go home Can we go somewhere? Do you see that one? Speaking to you, what's it say? I don't know I don't speak star I don't want to wear a dress You can wear whatever you want No, she has to wear a dress Is it your wedding? No, it's not your wedding No one wants to marry you It's your mother Do you think she'd ever consider getting remarried? No You think I can't be trusted You can't be If you knew something was wrong Why didn't you say anything? What does it mean? This is where Speaking Star Would come in handy E por hoje é isso, galera Sexta-feira tem mais Cineplay inédito Lembrando que sempre rolam reprises Nos dias seguintes Às duas da tarde E se você quiser continuar conectado com a gente É só curtir a nossa página no Facebook Um abraço e até sexta-feira Falou! E se você quiser ir embora 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 Obrigado.